O que aconteceu é que a situação oficial, infelizmente, isso veio acontecer em 2007. Em 2007, essa casa tinha uma lei que vendava, como o Dakar espanou aqui, a entrada de lixo de terra, de várias classes. Então, isso não poderia ter esse investimento nessa cidade. Várias investidas foram feitas por vários prefeitos que passaram, porque essa cidade trocou muito de prefeito. E eu nunca aceitei vários movimentos, teve, da sociedade civil, se manifestou muito contra a votação dessa matéria. Mas na calada da noite, dia 11 de novembro de 2007, onde sete vereadores votaram a emenda da lei orgânica e mais três projetos de lei. Redefinindo a área de proteção ambiental, delimitando a área de proteção ambiental, aprovando a indústria de resíduos, industrial, hospitalar e urbano e a emenda da lei orgânica. Acabando, jogando por terra a habilidade dessa cidade. Entrei no judiciário, lutando várias vezes contra eles, tentaram os colegas vereadores que tinham interesse em colocar o lixo para nós. E eu tive que entrar, isso é muito complexo em falar e muito triste. Eu, da Casa Legislativa, entrando contra os próprios vereadores na justiça, onde eles cercearam o meu direito líquido e certo contra essa matéria. E quando eu não me atento a deixar passar em branco e dizer para todos vocês, essa cidade não teve o seu direito de defesa. Eu sinto o exemplo de uma covardia receita no nosso estado do Rio de Janeiro. O que fizeram com essa cidade foi tão covarde, tanto quanto com aquele cidadão que culminou e salivou aquelas 12 vidas daquele colégio em defesa. Foi o mesmo que fizeram com essa cidade. Porque não teve o direito de defesa. Agora, será por quê? Porque a cor dos olhos do dono do empreendimento, são azul, azul e são verde. Salve-se o bom juízo. Como o senhor Alvo falou, nas próximas eleições, que o preso tem que dizer não àqueles que votaram o lixão. Então, que o preso procure saber bem. Porque no parlamento, onde eu fiz o meu pronunciamento, nunca sortei um colício. e tinha de ir e fazer até dois. Eu passei para a sociedade seropédia. Quem eram as pessoas. Mas não se consegue totalmente valir de um legislativo, seja estadual, federal ou municipal, aquelas pessoas que não têm compromisso por gosto. Porque eu moro em seropédia que eu vivo. Não estou falando nem como, vereador. trocou-se várias pessoas que tinham interesse no lixão. mas ainda ficou errado, o cidadão aqui dentro. Onde a gente enfrenta até alguma resistência. mas que o povo saiba nas próximas eleições. diga não a quem me ofereceu em troca o lixão na qualidade de vida. eu tenho um grande orgulho de estar sentado aqui. porque eu teria vergonha se tivesse oferecido para vocês, lixão. depois aparecendo. Então eu tenho um grande orgulho de estar fazendo parte dessa plenária aqui. Mas, hoje me sinto muito honrado. Conversei com o professor Ciso, com o professor Massar, que fomos em vários debates lá na Universidade Católica. Tive o prazer de ir com vossa excelência fazer um pronunciamento lá. Na UMED também, com várias pessoas, vários membros dessa casa. e essa... e nós não tivemos também respostas e foi para vários julgamentos na Câmara Cívica sobre 25 desembargadores. vereador Max, Maria José, Algui e alguns outros vereadores. Quando a nossa cidade estava a hora porque a procuradora do nosso legislativo não compareceu. E lá nós fomos massacrados até por um procurador do executivo dessa cidade onde falou que essa cidade tinha ele fez uma sustentação oral na Câmara Cívica, o julgamento que essa cidade é pobre não tem como sobreviver e que o lixo vindo para cá daria condição a esse munívio. Que o povo aqui se vende por 50 reais. Foi duro ouvir isso de um procurador nomeado pelo executivo da Cílio Santos nessa cidade. É muito duro falar isso. Também, vereador, tinha quatro carros fantásticos. Eu lembro muito desse nome que está gravado porque eu moro aqui e sou o povo e jamais me vendi por milhões porque o lixão veio para essa cidade vocês sabem bem porquê. é muito triste a gente ter um prefeito que na época não defendeu essa cidade entrou com a direita de inconstitucionalidade de uma emenda à lei orgânica que foi feito pelos novos vereadores da gestão de 2008 para cá. Vereador que tem compromisso com vocês. vereador. E que estão aqui. Estão aqui. É isso que ele deixou para uma gerança de um covarde executivo. Ainda tem pessoas ainda pelas ruas que ainda falam nesse cidadão. Essa casa tinha blindado novamente essa cidade. Se ele tivesse comungado conosco ele atacou a lei que vendava aqui dentro dessa casa. para dar a licença que chama-se LI a licença de instalação para o lixão. Conheci bem o processo e faço parte da LIDER desde 2007. Agora eu nunca vi coisas dessa tão grande tão covarde, conforme foi falado uma vingança que esse homem proporcionou a esse povo humilde, maravilhoso. mas conto muito com o magnífico reitor da Universidade Rural nesse pronunciamento que acorde as autoridades que façam valer as leis os seus conhecimentos que não veem os seus olhos porque isso aqui é maior crime ambiental da fase da terra. professor professor Eu tenho muito orgulho de estar aqui quando conversei com o professor Cícero. Portanto, perguntei porque o professor, a pessoa da sua ídola, do seu interesse, teria que estar participando há mais tempo da Câmara Técnica. Já participei em algumas reuniões lá. O pouco que eu conversei com o senhor ali, com vossa excelência, eu não tenho o seu entendimento que o senhor falou das nossas gerações futuras, que são as nossas crianças. Confio muito no seu trabalho e no trabalho do professor Massá e de todos nós aqui presentes, do nosso secretário do Meio Ambiente, do nosso amigo Adhemar, uma pessoa que se envolve muito. E nós faremos sim uma vistoria, aquele aterro sanitário, a comissão do Meio Ambiente nesta casa. Os vereadores aqui, Maria José, da comissão, vereador Marques, vereador Montinho e os demais vereadores, que estão presentes aqui, o Guinho, o Daca, a Dendê, vamos lá fiscalizar porque não foi concluída a obra da estação de tratamento de Churume, nada disso. Está sendo o maior crime ambiental acontecendo em Seropédica, em Seropédia, diante de nossos olhos, não respeitando os estudos técnicos e científicos do nosso centro de excelência, centenário que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu digo isso com um pesado muito grande. Que é uma universidade que tem os seus técnicos, seus cientistas e não é respeitado os seus laudos. Boa noite e obrigada. ...porque só cuio político está entrando em Seropédico Lígio, porque é cuio político, não estudo técnico e científico. Sim, uma grande parte desse prefeito Zé Arda Manuel e alguns amigos aqui. Falando Daca, é de coela abaixo, sim, porque se respeitasse as leis, os estudos técnicos e científicos da Universidade jamais seriam implantados aqui. Nosso governador, ele não respeita as leis ambientais. O prefeito do Rio de Janeiro, eu não digo o nosso prefeito, ele é prefeito lá da cidade dele. Ele, ele violenta a autarquia. Vem para Seropédica fazer inauguração e dizer que aqui vai ter o maior lixão, que é os teutritos do Rio de Janeiro. Eduardo Paes, eu acho muito feio um prefeito, uma invasão de um município para o outro. Ele não respeita nem quem está aqui. Boa noite e obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.